Fala meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá no meu canal. Você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o consumo do nosso Polo Highline, certo? Então nós vamos, nós estamos saindo agora pra abastecer. Ele já se encontra na reserva, vou mostrar pra vocês como é que fica aqui no painel quando ele tá na reserva. O painel principal, pessoal, como vocês podem ver, fica ali o desenhozinho do posto de combustível. Se a gente for girando aqui, mostra a autonomia do carro de 10km e aqui ele mostra o desenho, tá vendo lá? Do tanque de combustível, avisando que já está na reserva. Pessoal, nós já estamos chegando aqui no posto de gasolina. Vamos abastecer aqui, vou botar 100 reais de álcool. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou abastecer o carro, eu coloco aqui, aperto aqui em carro, vem em configurações, instrumentos combinados. E eu gosto de zerar tudo, desde a partida, instrumentos combinados e a longo prazo. Olha aí, pessoal, nosso carro devidamente alimentado, né? Vamos dizer assim, brincando. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho sobre isso aqui, sobre cada função dessa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, olha aí. Botei esse arranhagem de álcool, ele tá dizendo que eu tenho uma autonomia de 120km pra rodar. Só que nunca dá isso, tá, pessoal? Normalmente põe uns 100 reais, eu volto 260, 250, tá? Isso vai influenciar muito aí do clima, se tá quente. Obviamente, quanto mais quente, mais combustível vai gastar, tá? Então é isso aí, nós vamos fazer o teste de consumo hoje. Vou rodar o dia todo com o carro. E no final eu volto falando qual foi a média que ele fez no consumo por litro de combustível. Lembrando que eu tô rodando no etanol. Pessoal, como vocês podem ver aí, ó. Eu agora tô aqui subindo uma ladeirinha aqui. Vocês devem estar ouvindo aí o barulho do motor um pouquinho mais forte. Então ele tá fazendo aí, ó. Como eu falei, aqui tem muita ladeira. Então nesse momento tá fazendo 7.9. Mas ele já chegou a fazer 10 em linha reta. Eu tô vindo pro meu trabalho agora de manhã. E como eu te falei, não tem assim como precisar exatamente um consumo exato. Mas a média é essa aí, normalmente no etanol. 7.5. Ele chegou a fazer 10. Mas como eu falei, eu tava numa linha reta. E agora... Vou traçar pra vocês aqui direitinho. Pessoal, desculpa aí a trepidação aí. Porque eu agora tô entrando numa rua de paralelepípedo. E aí realmente não tem muita coisa. Não tem... Como eu gravo com o celular, né? Não tem... Como não tremer. Então vamos lá, olha só. Vamos ver quantos quilômetros eu rodei. Vou apertar aqui em cá. Novamente. 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 Então tá aí, ó. Rodei 4 quilômetros. Uma média de 24 quilômetros por hora. E aí tá falando que a média de consumo do carro foi de 7.5 quilômetros por litro. Beleza? Mais tarde eu volto aí, continuando a questão do consumo do carro. Então pessoal, voltando aí. Agora já são aí quase meio-dia, né? O sol já deu uma esquentadinha. Então é óbvio que, pela lógica, o carro vai gastar um pouquinho mais de combustível, né? Mas tá aí, vai dar 100 a 1. Tá bem tranquilo o consumo. Tá uma média aí, vamos arredondar aí, de 8 km, né? Por litro. Olha, 8 quilômetros por litro. Vamos seguindo aí, fazer o dia de consumo aí do nosso Polo Highline pra vocês. Pra você que, quem sabe, tem interesse em saber como é que é o consumo do carro. Ó, quando tá com esse eco aí, ó, é porque ele tá economizando combustível. Normalmente isso acontece, pessoal, quando eu tiro o pé do acelerador. Vou tirar o pé do acelerador novamente. Aí, ó. Ele vai aqui no... Na banguela, vamos dizer assim, né? Ah, mas só acontece isso quando tá... Quando eu tiro o pé do acelerador? Não, tá pessoal? Aqui é porque nós estamos numa via pública aqui, então... Realmente é... Não tem como... Tem muito anda-para, freia, né? A situação toda. Certo? Vocês estão vendo aí que tá só subindo, né? Tá só melhorando pra gente com relação ao consumo. Continuando aqui nessa gravação do nosso consumo aqui, do nosso Polo Highline. Olha isso, pessoal. 6.2 no álcool. Tá? Essas cerdas aqui, ó. Quanto maior ela tiver, foi o nível de economia. E quanto mais curta ela tiver, foi o momento que eu andei... Acelerei mais o carro, tá? Então, assim... O que aconteceu? Eu tive que fazer algumas corridas, né? Obviamente que algumas eram parte de morro e tudo mais. Então, eu tive que acabar acelerando um pouco mais o carro. Então, esse é o consumo real que você tá vendo, que o carro tá fazendo nesse momento. Então, pessoal, encerrando aqui o nosso teste de consumo do nosso Polo. Tá? Lembrando que ele está abaixo no etanol. Teve uma variação muito grande do horário da manhã pra horário da tarde. É óbvio que o horário da tarde vai ser um pouco mais quente, então... E tem mais movimento na cidade. Então, você vai acabar gastando um pouco mais de combustível. Tá? Isso é normal. E assim... Eu, como eu falei pra vocês, tô rodando no etanol, né? Repetindo aqui novamente pra vocês. Espero que tenha tirado dúvidas de algumas pessoas. A cidade que eu moro não é 100% plana, então... Eu fiz muitas corridas aí pra... Acima de morro e tal. E... Então, você querendo não, acaba, lógico, gastando um pouco mais de combustível. Tá? Você força o motor um pouco mais. Tá? É... E aí... Eu vou mostrar pra vocês qual foi a parcial. Parcial não, né? Não vou botar assim... É, parcial porque o combustível não acabou ainda. Mas... Eu vou... Tô estacionando o carro, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo esse... E falando com vocês. Então, assim... É... Eu vou mostrar pra vocês a parcial... É... De hoje, do dia de hoje. Pra poder vocês verem como realmente foi o resultado do dia todo, tá? Eu rodei 112km hoje. Eu trabalhei de manhã. Fui pra... Fui pro meu trabalho. E eu comecei a rodar 2 horas da tarde, tá? Então, eu rodei de 2 até 6 e meia da tarde no aplicativo. Também pra poder fazer esse teste com vocês. Tá bom? Pessoal, ele fez uma média de 6.6. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Esse visor. 6.6 com 1 litro de etanol. Tá bom? Nós vamos aqui em configurações. Perdão. É aqui. Tá. Então tá. Olha só. Como eu falei pra vocês. Eu rodei uma média de 107km, né? Aproximadamente. 107, 110, por aí. Vamos arredondar aí pra 110. E... O que que acontece? Uma média de 21km por hora. Foi a média que eu rodei. Quer dizer, eu rodei na cidade. Não tem como você... Esticar muito as marchas. É a primeira, a segunda, a terceira. E olha lá. Uma média de 6.6km por dia. O litro de combustível. Rodei somando tudo. Ele faz também a contagem de horas que eu rodei. Então, no total de quando eu acordei até agora. 6 e meia da tarde. Eu rodei aproximadamente 5 horas, né? Com o carro. Tá? E a autonomia. Lembra? Vocês lembram? Eu tava de 320 aqui, ó. Agora tá de apenas 190km pra um combustível que tem aqui. Lembrando que eu tenho um quarto ainda. Eu tenho um pouquinho, um pouquinho de meio tanque ainda pra rodar com o carro. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Opa, achou? Cadê? Eu vou achar uma luz aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo do consumo foi no etanol. E eu ainda vou fazer o vídeo ainda dele na gasolina também, tá bom? Pra gente fazer um comparativo aí entre os dois, tá bom? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. E o quê? Tchau. Obrigado. Aproveita. Obrigado. Tchau.